Fala família, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ensinar você a fazer uma emenda correta de perfil de alma cheia. Você sabe o que é um perfil de alma cheia? Nesse vídeo eu vou explicar de forma simples o que é e vou dar algumas dicas para quem utiliza ele, que ele é muito utilizado em estrutura metálica e mezanino. Então vem comigo que eu vou te explicar isso nesse vídeo. Eu recebo muitas mensagens do pessoal pedindo para mim, Fábio, ensina a fazer um cálculo da minha cobertura. Fábio, ensina a fazer o cálculo da minha garagem, do mezanino. Família, eu não posso ensinar a fazer cálculo estrutural, até porque eu não sou um engenheiro, não tenho creia, então eu não posso ensinar a fazer esse tipo de cálculo. O ideal é que você procure um engenheiro e ele faça o projeto mostrando para vocês quais os perfis, ele vai calcular, porque tem muitos tipos de cálculo envolvendo isso. Não é só o cálculo estrutural de aguentar, sim, o peso que vai em cima. Muita gente calcula só assim. E na verdade tem vento, tem peso adicional, tem muita coisa que se põe numa estrutura. Então o ideal é que ele faça isso. Então eu quero ensinar para vocês nesse vídeo apenas o que é um perfil de alma cheia, para que você possa entender de forma bem simples e como é a forma correta de se soldar e fazer o fechamento desse perfil de alma cheia. Geralmente o perfil mais utilizado para se fazer um perfil alma cheia é esse perfil enrijecido. Ele também pode ser o perfil cartola, que essa aba não vem para dentro e sim para fora. Mas nesse caso aqui, nesse projeto, nós estamos utilizando o perfil enrijecido, que tem 150 milímetros por 30 milímetros por 15 milímetros. Esse é o perfil que nós vamos utilizar. Então esse perfil vai vir aqui em cima e nós vamos como um sanduíche fechar, formando aqui uma peça de uma estrutura que se chama alma cheia. Ele é chamado de alma cheia porque ele é fechado. Notem que a hora que eu colocar esse perfil virado aqui como um sanduíche, ele vai formar uma peça estrutural fechada. Então nós vamos fazer a solda aqui na parte de cima e na parte de baixo, formando aqui um único perfil. E esse é um perfil estrutural que resiste até um certo número de carga, aonde ele vai ser fechado. Por isso é chamado de alma cheia, porque ele é fechado. Quando não se utiliza o alma cheia, se utiliza o treliçado, ou treliça, como muitos chamam. Aí eu teria que ter uma peça aqui, aqui eu teria um U, aqui também, ou um perfil cartola. Aí colocaria as peças de perfil U ou cantoneira aqui dentro, formando esse tipo de desenho. Ou também aquele outro tipo de desenho, no qual uma vem para cima, a outra sobe e vem descendo. Então, ou ele seria nesse formato ou nesse formato. Isso vai ser conforme o engenheiro te der o projeto para você executar. Aí ele vai fazer o cálculo de carga e vai falar qual é o desenho que ele quer dentro da treliça. Então a tesoura pode ser treliçada ou pode ser de alma cheia como essa. A alma cheia, a única desvantagem que eu vejo nela é o preço, porque ela acaba sendo mais caro, porque como está dizendo aqui, a alma cheia, toda essa parte aqui tem material. Se fosse ela treliçada, ela teria aqui os perfis aqui dentro e acaba sendo um pouco mais barato e também um pouco mais leve, geralmente. Vale lembrar que toda vez que você for utilizar a alma cheia, precisa passar aqui duas de mão, no mínimo, de fundo de acabamento ou os arcão. Porque depois de fechado, não tem como você aplicar o produto para proteger o metal para o lado de dentro. Então sempre aplique. Nesse caso, utilizei esse fundo de acabamento cinza da Pirofair, que é um fundo de acabamento que tem um custo-benefício muito bom. Então vale muito a pena você proteger sua peça. Agora eu quero mostrar como você deve fazer corretamente a emenda. Por melhor soldador que você seja, eu vou ensinar como você fazer uma emenda correta de material. Esse perfil estrutural que eu estou fazendo é para uma garagem e ele tem o comprimento de 5,20 metros. Como no local que foi comprado esse material, ele só dobra um perfis de até 3 metros de comprimento, então eu tenho que fazer a emenda. E esse é o intuito desse vídeo para te explicar exatamente como fazer a emenda, pois aqui eu estou utilizando 5,20. Se essa peça tivesse 6 metros, como alguns locais dobram peças de 6 metros, sempre é bom dar essa preferência, pois assim não teria emenda. Só cortaríamos a peça com 5,20. Como não tem, eu preciso fazer uma emenda, porque os perfis vieram com 3 metros. Mas como fazer essa emenda? Para fazer o fechamento desse perfil, eu não posso jamais fazer a emenda junto com a outra. Do jeito que está aqui, é o modo correto. Aonde a solda está aqui do perfil. Lembrando que toda vez que for fazer a uma cheia, você deve soldar pelo lado de fora e totalmente pelo lado de dentro. Assim você pode dar acabamento do outro lado, que eu vou mostrar agora. Porém, dentro tem que ficar a solda bruta. Do jeito que ela é, faz o cordão de solda todo internamente e não dê acabamento. Deixe ele desse jeito. Eu já vi em diversos locais de mezanina e estrutura, às vezes o serralheiro, por talvez não entender, fazer isso aqui. Ou confiar muito na solda. Aqui está a emenda, aqui ele faz a emenda. Do jeito que está aqui, ele vem e fecha o perfil. Aí o perfil fica solda com solda, como está aqui. Por mais que você seja um excelente soldador, nunca faça esse tipo de coisa, porque a emenda ficou totalmente alinhada. Se vier dar uma ruptura aqui, você vai acabar tendo um prejuízo grande, porque às vezes a solda pode ter tido um defeito, ou você não fiscalizou direito a obra, ou o seu profissional, se você colocou alguém para fazer, talvez não fez uma solda correta e pode vir a acontecer algum problema. Então o certo é fazer sobreposição de peças. Como eu vou fazer aqui? Essa minha emenda, então eu coloquei uma peça de 3 metros aqui e uma peça de 2 metros e 20 aqui. Então ela ficou com 5,20. Essa minha outra, eu coloquei 3 metros para lá, 2,20 para cá. Então, alinhando ela, ela vai ficar com as soldas desencontradas. E aí eu não corro risco, porque nessa parte de cá, de um lado, vai ficar como está aqui, o material cheio e aqui a emenda. Vejam que aqui está a emenda e aqui o material inteiro. Aqui na hora de fazer a solda, vai ficar bem reforçado, pois esse perfil aqui está inteiro, a solda está no de baixo. Aqui na frente, por isso que eu falei que ela tem que ficar uma de um lado, outra do outro, no perfil de baixo, então o perfil está inteiro. No perfil de cima, está a emenda. Então como você soldou pelo lado de dentro, agora pode se passar um disco flap. Eu não passei ele totalmente para deixar liso, liso, mas depois eu vou fazer, vou dar o acabamento e aqui vai ficar bonito, porque pelo lado de dentro já está o cordão inteiro. E aqui eu fiz a solda dando penetração, então eu posso dar o acabamento, porque isso vai ser uma garagem e vai ficar bonito a peça, sem mostrar onde está a emenda. Então fazendo desse jeito que eu estou dizendo, com as soldas sem ter o encontro de emenda, de fora a fora, você vai conseguir fazer aí uma estrutura ou um mezanino com maior segurança, pois assim você tem um lado soldado, o outro lado reto, liso com o material inteiro. E assim sucessivamente, assim se torna uma estrutura com um serviço bem melhor, de um bom profissional e bem mais seguro. Lembrando que o eletrodo geralmente vem no projeto. Normalmente os projetos vêm com solda com eletrodo 6013, ou de 3.2 ou de 2.5, aí vai ser conforme o projeto. Raramente uma estrutura metálica vem com eletrodo 7018 para fazer a solda. Isso é só uma dica de projetos que eu já peguei na mão, e olha que eu já peguei muito projeto na vida. Então não se preocupe achando, Fábio, o eletrodo 7018 vai ficar melhor a estrutura do que o 6013? Não. Tudo vai depender do profissional que vai soldar. Por isso que você tem que aprender a soldar para fazer uma solda bem legal, para ficar bem confiável ali o serviço que vai ser feito numa estrutura metálica. Espero ter ajudado muitos que me perguntam sobre essa parte de alma cheia. Se você tiver alguma dúvida em relação à solda, serralheria, deixa nos comentários abaixo que assim que é possível eu faço um vídeo para tirar sua dúvida também. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.